Programa Linguagem do Corpo, a sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento, com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Muito obrigada pela audiência. Audiência significa gente assistindo para ser feliz. Isso é muito bom. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. A gente estava comentando aqui, ontem a gente fez o programa Paranormal com o Guru, o Alê. Então eu estou mandando um beijo para vocês dois maravilhosos e também mandando um beijo para o Gabriel, que é o diretor, e o Edu, que está lá no remoto, que eles falam, só cuidando de toda a produção. Nos bastidores. Nos bastidores. Um beijo para vocês. O pessoal do programa Paranormal realmente são humanos. Deixa a gente falar, né? São divertidos, são sensíveis. Um beijo para vocês. Muito obrigada, viu? Ó, vamos lá, gente. Que Deus esteja conosco agora e sempre. Que Deus esteja com vocês e toda a família de vocês, tá bom? Vamos respondendo já aqui. Olha o nome dela que bonito. Brícia. Brícia. Diferente, né? Tomara que eu tenha acertado. Então vamos lá, gente. Respondendo pela linguagem do corpo, né? Lembrando que hoje é dia 4 de outubro. Ah, perdão. Hoje é dia 4 de outubro, 2023. Então, a Brícia querida, ela está perguntando assim, o que é aparecer... Eu não entendi muito bem a sua pergunta. O que é aparecer sinais nos ombros e no pescoço? Então, assim, quando vocês me fizerem perguntas, digam exatamente o que é, qual lado que é, há quanto tempo, porque fica mais fácil para responder, tá bom? Mas vamos lá. A gente vai identificar um pouquinho e você vai deduzir o resto. Os ombros, pela linguagem do corpo, que eu acho que foi o primeiro programa aqui quando eu retornei, né? Os ombros representam os superiores e também aquilo que nós carregamos, que nós levamos da vida. E o pescoço representa o que aceitamos ou não de alguém. Sinais. O que são sinais? Seriam pintas? Seriam verruguinhas? Manchas. Manchas. Então, assim, como a pele, ela representa a comunicação, como nós nos comunicamos, a pele da pessoa entrega, se ela é uma pessoa amorosa, se ela é uma pessoa áspera, se ela é uma pessoa cheia de complicações para entender o outro, se ela é rude com alguém ou se ela é rude com ela. Então, quando você diz sinais nos ombros e no pescoço, eu te pergunto, há quanto tempo que você está em desarmonia com os superiores? Quem são esses superiores? Aquelas pessoas que você deu poder emocional. que pode ser patrão, pode ser mãe, pode ser pai, não sei. Marido. Você falou hondo, marido. Por quê? Porque as pessoas que não te reconhecem por tudo que você faz, e você fica esperando algum reconhecimento, um elogio, uma gratidão, qualquer coisa. Então, você começa a ter perturbações internas, talvez você não diga nada a essas pessoas, porque são próximas, e aí as manchas começam a aparecer. Porque você disse manchas, então é pele, né? Manchas, sinais, sinais. Eu não sei quais são os sinais. Não sei o que eu falei. É, é, mas são sinais, o que são sinais, né? No pescoço, então assim, me explica melhor no próximo programa. De qualquer maneira, você, por favor, se harmonize com as pessoas de grande poder. Pode ser papai, mamãe, você disse ombros, patrão, patroa, sogro, sogra, né? E aí vai. Fica em harmonia. Tenta se colocar com amor. Tenta se colocar e falar o que você sente. Elogiar para poder se colocar. Quando você elogia com teu amor e tua sinceridade, as pessoas, elas tiram as pedras das mãos. E aí a gente consegue falar o que a gente pensa. Porque chegar e já acusar uma pessoa, ou simplesmente reclamar, porque ninguém reconhece o que você faz, é atacar. E as pessoas, quando são atacadas, elas fecham o escudo. Ninguém mais entra. Entra na concha. Entra na concha. Então, o amor, como eu falei ontem no programa Paranormal, né? Só existe a frequência vibracional do amor para que a gente possa acessar a outra pessoa e até os animais, espíritos e tudo. Então, se não tiver sentimento de amor, palavras de amor, timbre de amor, a gente só vai fechando as portas. Então, vamos abrir as portas com mais paciência. Esse é o segredo. Paciência. E a paciência a gente tem quando tem autoconhecimento, quando a gente sabe quem é, quando a gente sabe para onde está indo e o que quer. Tá certo? Então, busca aí seu autoconhecimento. Brícia. Lindo nome. Muito bonito. Quem sabe quem é e o que quer, ninguém te pega de calça curta. Não pega. De calça curta você mudou, né? Não, com as calças da mão, ia falar. Você mudou. Calça curta é bom. Ninguém te derruba, né? Não sei. Vamos lá. Nós temos também aqui a Adriana. Adriana, olha só. Eu, como professora de educação física, que eu sou formada no passado, né? Não estou atuando. Mas o que você me perguntou aqui é uma coisa que eu posso juntar a linguagem do corpo para poder te dar uma orientação. Então, você diz assim, que você trabalha caminhando. Quando você chega em casa, você está tão cansada que você precisa descansar. Você já tentou fazer exercícios em academia e não deu conta. Então, você fala assim, eu não consigo fazer exercícios físicos, nem musculação em academia. Veja bem, vamos então conversar não só para você. Eu acho que essa resposta é para todo mundo. Caminhada é o melhor exercício que existe. A gente sempre fala que caminhada e natação é exercício completo. Para a saúde, é o aeróbico, é o que renova nossas células, né? Então, se você já caminha muito, veja que você está com bastante resistência. Você fica cansada, descansa à noite e, de dia, volta a caminhar. Porém, se você não consegue fazer exercícios físicos, veja, no seu caso, eu não diria para você fazer musculação. Eu, eu tenho uma academiazinha em casa, né? Que a gente montou pequenininho assim e tal. Tem aparelhos, ele faz a musculação dele. Hoje eu malhei hoje. Hoje você malhou. Só que eu não uso os aparelhos. Eu só faço a esteira, 30 minutos de esteira. Depois eu faço exercícios no colchonete abdominal, exercícios de pezinho de mão e tal. Claro, eu sei o que eu estou fazendo porque eu ensino isso, né? Agora, você poderia pegar uma pessoa que oriente você, nem que seja um programa de televisão de ginástica, e você fazer uma ginástica de solo, não de aparelhagem. Ou, e principalmente, fazer alongamento. Eu acredito que, de manhã, você poderia fazer um bom alongamento, de uma meia hora, braços, pernas, outras partes do corpo, pescoço. 20 segundos cada posição. Tem muita gente que faz alongamento balançando. Isso não é alongamento. Você pode ferir fibras musculares. Então, agora eu estou falando como professora, né? De educação física. Vamos falar da linguagem do corpo. Se você está precisando de exercícios físicos, é porque você está preocupada com alguma parte do seu corpo que está ou flácido ou que está com gordura localizada. O meu livro, Linguagem do Corpo, volume 2, que eu falo sobre a estética. Cada parte do nosso corpo mostra algo na sua psique que você não está trabalhando. Braços é o trabalho. se você está insatisfeita com a sua carreira, seu braço vai ficar mole. Se você cuida demais de pessoas, seu braço vai ficar gordo. É aquele que não pode dar tchau? É, é o tchau. Balanga, né? Então, veja, é claro que pela linguagem do corpo, se a gente começa a mudar nossa conduta para melhor, satisfação de acordar para ir trabalhar, realização pessoal, o corpo nem precisaria de exercícios físicos. Olha só, hein? Uma professora falando isso. Conheço muita gente que não faz exercícios físicos, mas ela tem uma alegria, uma gratidão, uma satisfação de fazer o que ela faz na vida que ela tem o corpo firme. Os músculos, eles entram em ação. A pele, ela é firme porque ela é firme na comunicação. Ela é flexível e firme. Então, o que está faltando em você? Dá uma olhadinha no meu volume 2 e tem programa que eu fiz falando de partes do corpo. Barriga, braço, coxa, perna. Então, é legal você procurar o programa que fala cada partezinha do corpo na estética, o que significa a linguagem do corpo. Então, você vai continuar com a sua caminhada trabalhando. Se é isso que você quer, se você está satisfeita de trabalhar assim, você já está usando como bom exercício físico. e falta deitar e fazer seus alongamentos de pernas, braços, costas, mas tem que aprender a fazer. Pega um vídeo ou alguma coisa de alongamento e faça, que é muito importante soltar a musculatura porque o sangue flua. Aí, claro que o organismo também fica saudável. Por exemplo, a yoga não é exercício de musculação. E quem faz yoga corretamente tem o corpo perfeito, firme, maravilhoso e tem saúde, além de rejuvenescer. Então, cuidado em ficar pensando que saúde é malhação. Cuidado, tá? Gente que se esforça violentamente em academia pode estar passando por algum problema emocional e ela quer descarregar. Se você trabalhar a sua mente, a tranquilidade, a satisfação, o autoconhecimento, seu corpo vai ter saúde e juventude por muito tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Perfeito? Então, vamos lá. Nós temos aqui a Mônica. Ela fez uma pergunta bem interessante. Tenho já programas a respeito disso, mas é bom sempre lembrar. Ela fala assim, Cris, o que é língua presa? Algumas limitações de fonemas. E ainda ela tem medo da cirurgia, porque ela viu como é que faz a cirurgia, né, pra soltar a língua, ela ficou com medo. E depois ela pergunta uma outra coisa que eu vou falar já já sobre isso. Então, vamos lá. Nós sabemos pelo yin e pelo yang, pelo tao. Yang, que é aquela parte branca daquele círculo, né, o taoísmo, o branco significa o papai, o preto significa a mamãe. O yang é a expansão, o crescimento. O yin é a recepção, é aquela coisa de você ficar introspectivo, reflexivo e tudo. Então, quando a gente fala de fala, a gente está falando de expansão, comunicação, progresso, crescimento. Toda criança, toda, que vem com o freno curtinho ou tem problema que não consegue falar certas letras que nem é o Cebolinha, é o Cebolinha, da Mônica, que ele fala lalala, né, o papai do Cebolinha é ausente. Toda criança que tem dificuldade, tem ou dislexia, ou tem problema na fala, ou língua presa, mostra que o papai foi ausente de alguma maneira. A criança vem fisicamente ou psicologicamente prendendo sua expressão. Gente, que é coisa mais bonita e mais perfeita do que saber falar, saber se comunicar, fazer se compreender, compreender a fala do outro, a comunicação verbal, claro que tem a comunicação não verbal, suas expressões, falam mais alto, mas se comunicar é importante. Por que que uma criança chega também à vida adulta e não consegue se expressar porque algumas palavras não saem, algumas letras não saem e ela, então, ela tem que substituir as palavras que ela não consegue falar. Que nem ela vai falar problema, ela fala problema, problema, então ela muda para a situação, né? Então, vamos lá. Fazer a oração do perdão que está no meu site um dia para o papai, vou falar todo dia, um dia para o papai, e um dia para a mamãe, intercalado, total 90 dias. Anota no calendário, presta atenção, põe o celular para tocar, para não deixar você esquecer, para você lembrar de fazer. Então, você vai se harmonizar com as duas polaridades da sua vida, Yang e Yin. E é claro que, mas Cris, me diz uma coisa, e esse freno curto que prende a língua, eu posso dizer que nós somos seres regenerativos, se a minha ossatura, quando eu já tinha 38 anos de idade, eu sempre falo isso, eu tinha a coluna totalmente torta, o quadril torto. Fisioterapia não ajudava, então a prática da meditação todo dia, a fé, a mudança comportamental que aprendi muito com a Seishonoye, maravilhosa, não é? Eu comecei a sentir coisas doloridas na hora de dormir, a minha coluna estava endireitando completamente aos 38 anos de idade, contrariando completamente a medicina convencional. Então eu posso dizer que tudo se regenera no corpo, tudo se transforma quando nós nos harmonizamos com as duas polaridades principais da nossa vida, que é papai e mamãe. E lembrando que nós somos seres regenerativos. Exatamente, que eu falei agora, que nós somos seres regenerativos. Não degenerativos. não somos degenerativos, né? Então veja, honrai papai e mamãe aonde quer que eles estejam. Isso está nos 10 mandamentos e a gente entende que o papai e a mamãe, eles representam na nossa psique, na nossa alma, os ancestrais e representam os nossos descendentes. Então papai e mamãe, eles estão no centro da nossa vida. Onde quer que eles estejam e não importa o que eles fizeram, lembre-se da lei do universo, uma das leis que é semelhante atrás semelhante. E eu falei ontem também que ninguém nasce pela barriga errada. Pois é. Tá? Então vamos entender que perdoar, soltar, deixar ir embora, ir em direção ao futuro com novos planos, alegrias, e gostar de se expressar e não ter medo de retaliação. Claro que toda pessoa que tem a língua presa, as palavras não saem, ela foi reprimida demais. Talvez por uma infância muito difícil, porque papai ou era autoritário, ou ele era frágil demais diante da mamãe, da esposa dele, ou ele morreu cedo, ou ele era alcoólatra, ou era bonzinho demais em que ele era dominado, ele viajava demais, trabalhava, não sei, de alguma maneira ele foi ausente. E o seu verbo prendeu. Então, dá pra regenerar? Dá. Faça a oração do perdão, constela teu papai, constelação familiar, e você vai ver como é interessante, a partir dos três meses, seis meses, você vai começar a perceber que está soltando, que as palavras estão fluindo. Aí você fala, que estranho, eu estou conseguindo me expressar. É isso daí, é o milagre da vida. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Nós temos aqui também a Mônica. A Mônica, já falei. É. Eu misturei? Não, você falou da Mônica. A Adriana é que não conseguia fazer exercício. A Mônica é da língua presa. É, que não tem mais a língua presa. E Cami, eu não sei se é Cami, porque estava assim, arroba Cami. Eu não sei se é Cami, bonito nome, Cami. Ela fala assim, ela mesma já respondeu, eu achei barato, é, o que é alergia e coceira no dedo da aliança. Ela falou, será que tem a ver com o meu casamento? É, a pele ficou áspera e grossa de tanto coçar. Claro que tem a ver com o seu casamento. Cada dedo, se vocês olharem no meu livro, Linguagem do Corpo, volume 1, eu explico cada dedo que significa, né, o dedinho família, esse dedo da aliança, o relacionamento, o dedo do sexo e da raiva, a acusação, é, racional e tal, é cultura, aquela coisa. Então, eu não tenho que falar de dedo agora, porque eu já falei num programa aqui da rádio. Se você está coçando, o que é coçar? Coçar é alergia, é querer arrancar de você uma situação desagradável que você não está suportando. E por que no dedo da aliança? Então, você já está entregando que vocês estão em desarmonia, insatisfeitos, não é só você. A outra pessoa, o seu cônjuge, também está. Então, está na hora de vocês sentarem, de você que está ouvindo o programa agora, de ter mais amorosidade, ter mais paciência, docilidade, sei que não está fácil, senão você não estava somatizando isso, né? Mas, se você está perguntando e você mesma já respondeu, então está na hora de mudar isso. Cris, mas ele não me escuta, ele não quer saber? Não, é porque é a forma que você chega. Se você tiver paciência, se você elogiá-lo, se você mostrar verdadeiramente o lado bom dele, ele tem lado bom, senão você não tinha casado com ele, ok? Ele também está vendo coisa feia em você. Então, se você apontar primeiro o lado bom dele, ele pode brigar, ele pode recusar, porque ele está acostumado com discussão, ou ele está acostumado à frieza. Se você chegar diferente, por isso eu falo, faça terapia. Procura psicólogo, tem psicólogos gratuitos em faculdade de psicologia, você pode ser atendida e para que você tenha um caminho diferente para chegar no seu relacionamento, para decidirem como será a relação de vocês daqui a pouco, para frente. Mas com respeito, principalmente se tiverem filhos, ou, sabe uma coisa que é muito forte? Eu já vi casais que não têm filhos, mas eles têm, por exemplo, um cachorro amado. Pois é, um pet, né? E na hora que você para, que sofrimento! Não sabe se o cachorro, o cachorro sofre, se vai ficar com a dona, com o dono. Então, assim, se você não tem animais, se você não tem filhos, vocês precisam ter harmonia, vocês cruzaram carmas juntos para regenerar uma situação kármica. Então, vocês precisam ter amor e respeito, tá certo? Procura conversar com ele, tenha paciência, o seu feminino dócil, paciência saber esperar, tá certo? Que Deus abençoe vocês. E agora o Lu vai passar a agenda. Vamos lá, fazer, passar a agenda da semana e do mês, né? Isso. Dia 12 agora, feriado, né? Dia da criança, dia de... De Nossa Senhora, né? A Padroeira do Brasil, é. É, é. Nossa Senhora. Palestra na nossa escola com a Cris. A palestra será Prosperidade Financeira e como ser feliz no amor. Pela linguagem do corpo. E somente presencial. Não será... Dessa vez. Dessa vez não será online, tá bom? No dia 13, na sexta-feira, palestra beneficente em Caxambu, Minas Gerais. A entrada é um quilo de alimento não perecível, né? No dia 14 e 15, respectivamente, sábado e domingo, curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Né? A Cris será das 8 da manhã até as 18, nos dois dias. Mudou. É das 10 às 18, nos dois dias. Hein? Ela conseguiu o salão com esse horário, é. Então, retificando, das 10 às 18... Exatamente. ...nos dois dias, tá bom? No dia 22, né? No domingo, a Cris dará uma palestra no Simpósio Internacional de Saúde Integrativa aqui em São Paulo. Pra médicos, dentistas... Será um tema muito interessante, que vão falar principalmente da odontologia, enfim, né? É, eles vão... São pessoas especiais, são médicos especiais que estão buscando além, compreender o ser humano na totalidade. Terão centenas, ou muitos, não sei nem quantos, palestrantes de várias áreas pra que troquem essa informação. É um simpósio muito importante. No meu site, vocês vão pegar a informação. Se quiserem participar, vai ser em São Paulo, na Avenida Rebouças. No Centro de Convenções Rebouças. Isso, isso. É, é isso mesmo. No dia 22, no domingo. É as... 15h30, se eu não... 15h30 é a minha palestra. É a palestra dela. Lá presencial. Mas tem outros palestrantes também, né? E tem a palestra que... online, que eles vão apresentar também. Isso é depois. que eu gravei. É uma hora de... É, não sei. É, a programação deles. No dia 10 de novembro, a Cris dará uma palestra beneficente em Itajaí, Santa Catarina. A entrada também será alimento não perecível em prol de alguma entidade local. É. Tá bom? Nos dias 11 e 12 de novembro, lá em Itajaí, a Cris ministrará o curso de Linguagem do Corpo e o Mistérios do Universo, com a nossa querida Cris Falcão. A Cris Falcão, exatamente. Tem todas as informações no site que eu vou dar. Inclusive, a oração do perdão que a Cris falou para vocês está aqui nesse site, que é o www.linguagendocorpo.com.br. Repita. www.linguagendocorpo.com.br. E o zap? É o 11-5574-9010. Eu já decorei. Você decorou agora. 5-574-9010. Em novembro, estaremos em Portugal, onde a Cris vai dar cursos e palestras. No Hotel Roma. No Hotel Roma. Lisboa. Com nossos irmãos, o Carlos e a... E a Marlene. Oh, não, a Mariana. A Mariana. Oh, meu, a Marlene é do Ricardo Vieira. Aquela querida. O Carlos e a Mariana que estão coordenando esse evento lá em Portugal. Tá bom? E abril do ano que vem. E abril de 2024. Estaremos na Califórnia, aonde a Cris dará... Em São Francisco. Uma palestra também e curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Lá, quem coordena é a Fernanda, né? A Fernanda querida também. Agora, olha só, gente. Se vocês quiserem os meus livros de linguagem do corpo e também o TOT, o Hospital do Futuro, vocês vão encontrar no nosso site na loja virtual. Aliás, ontem lá no programa... Maravilhoso. Do guru, né? Lá do... Paranormal. Do paranormal. Foi falado muita coisa. Gente, até eu, que acompanho a Cristina em tudo que é lugar nesse mundo afora, eu fiquei com os cabelos em pé. Porque foram três horas... Cabelos em pé, meu Deus. Assim, sabe? De você ficar olhando e falar Caramba, eu não ouvi isso. Ela nunca falou isso. Você não sabe? É que eu abri o jogo e falei, seja o que Deus quiser, né? Puxa vida. Seja o que Deus quiser. Interessante. Foi muito, muito, muito. Gente, coisa linda. Obrigada, Lu. Obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Só mais um bocadinho, lembrando novamente, www.linguagendocorpo.com.br e o telefone 5574-9010. Ai, nem olhou. Gente, um beijo. Muito obrigada e paz profunda. Tchau, gente. Um paz profunda.